Tabita Alves, de 38 anos de idade, é formada em pedagogia. Pedro Sintra tem 34 e se formou em história. Os dois têm paralisia cerebral, mas o problema nunca foi um empecilho para eles estudarem e trabalharem. Os dois se conheceram na faculdade através de uma professora, que acreditava que os dois tinham muito em comum e que deles poderia nascer uma linda história de amor. Uma professora nossa em comum apresentou a gente. No primeiro momento ela não foi muito com a minha cara, mas graças a Deus eu consegui conquistar ela, tanto que hoje em dia a gente é casado. Eu não fui muito mesmo com a casa dele, mas depois eu gostava de fazer amizade e eu resolvi. E assim que se acertaram, começaram a namorar. O namoro durou quatro anos e eles se casaram em agosto do ano passado. Por enquanto, vivem na casa dos pais do Pedro. O local é todo adaptado, com portas largas, quartos espaçosos e banheiro ajustado. Mas como foram criados pelos pais para ganharem o mundo, eles não veem limites para sonhar. E já começaram a construir a casa própria deles. E bem aqui em frente à casa dos pais do Pedro está a casa do casal. Ela é toda adaptada, começando por essa rampa. As portas têm uma largura suficiente para a cadeira de roda passar. E aqui vai ser a sala. Vai ter uma cozinha americana, tudo nesse espaço. E aqui vai ser o quarto do casal. O tão sonhado quarto do casal. Pode parecer uma casa pequena, mas é do tamanho que eles precisam. Aqui também eles pretendem quebrar parte dessa parede e fazer um banheiro lá dentro da loja, também adaptado. Só que para isso, eles precisam de ajuda. Da sua ajuda. Aqui nós temos duas pessoas empenhadas com a educação. São professores, são pessoas que precisam da nossa ajuda. E para isso, o Pix está na tela. Porque eles casaram recente. E como diz o ditado, quem casa, quer casa. Agora que a gente se casou, quer nossa casa, como vocês podem ver aí. O casal é corajoso, destemido, trabalhador. E agora precisa de todo tipo de ajuda para terminar a casa. Arquitetos, pedreiros, materiais de construção e dinheiro. São bem-vindos. A paralisia cerebral do Pedro afetou a locomoção. Por isso, ele anda de cadeira de rodas. A dela afetou a comunicação. Um ajuda o outro. E com amor, vencem todas as barreiras. O que eu não dou conta de falar, que eu tenho problema de falar. Ele fala por mim. E se ele não dá conta de andar, eu ando por ele. Tabita é pedagoga, mas se aposentou devido a um problema que teve na coluna. Mas antes, trabalhou como auxiliar de caixa de supermercado. Pedro, além de historiador, é atendente na loja de produtos artesanais da família e também é palestrante. Além da casa própria, ele sonha levar a história dele por todo o mundo. Inclusão cada vez mais para todo mundo. Para deficiente, para mulher, para o negro. Todos têm que ser incluídos. Incluídos de verdade. Não é incluídos de brincadeirinha, para fazer só piadinha. É incluído trabalhando, vivendo e sendo pessoas ativas na sociedade. Se o amor vence tudo, a coragem de fazer acontecer conquista o mundo. E com a ajuda de todos, em breve, poderemos ver esse casal ainda mais unido e feliz.